Fala, galerinha do mal. Bora vir pegar o baúzinho. É, tem que ficar aqui, né? Importante. Labirinto de baús. Uma graninha, eu não reclamo. Ó, tem uma roupinha, foi mal. Eu tava resolvendo o bagulho. Ok, Jorge pode usar isso para fazer um novo traje para Peridot. Provavelmente eu não vou conseguir fazer. Ah, ok. Mais coisa? Bota a direita. Pra cima, item, item. Pegamos mais itemzinho. Nice! Pegamos uma... Uma jaqueta hype pra... Pra pérola. Pegamos item hype. Dezesseis de PV e nove de ataque. É, rapaz. Vou usar essa parada assim. A gente pegou um item bom pra você também. Vinte e um de PV ou treze de PV... Não, tem isto. Seis de defesa ou... Cinco de defesa e quatro de ataque. Esse aqui ainda é melhor. Perfeito. Oito de sorte ou onze de sorte nenhum. Oito de sorte e seis de ataque. Não, isso aqui é muito melhor ainda. Perfeito. Pegamos tudo. Tudo. Let's go. Weep! Nível quatro. Let's go. Ai, tem... Pera, vou aproveitar pra fazer roupa. Putz, uma vermelhinha. Ah, a gente pode fazer uma roupa ultimate. Da lápis. Isso. Coma. Uma bagulha estranha. Coma. Roupa 3. Ei, desbloque a malaventada. A gente só vai ver isso outro dia, porque... Atualmente é time... De... Da pare atual que está macetando. Quatorze de PV... Oh, tá. Isso aqui vai com Deus, então. Vai de arrasta pra cima. Dez de PV e cinco de sorte. Tá, não. Isso aqui é melhor. Vai de arrasta pra cima. Nove de defesa e seis de ataque. Vai de arrasta pra cima. Não consigo nenhuma melhoria, né? Eu... Não, eu tava juntando pra esse... O que ela é ler, provavelmente. Seis de defesa ou... Cinco de defesa e quatro de ataque. Oito de defesa e quatro de ataque. Não, esse aqui é mais hype. A gente queima esse. A gente queima esse. Vinte de um de PV ou treze de PV e nove de defesa. Não. Vou pegar o equilibrado. Queima esse. Pronto. Esse aqui eu sei que é pior. Esse aqui eu sei que é pior. Esse aqui eu sei que é pior porque eu mexi agora há pouco. Oito de sorte e seis de ataque. Não, esse aqui é melhor. Vai de comes e bebes e vai de comes e bebes. Não dá pra conseguir a roupa ainda, né? Botou um amarelinho. Um amarelinho e a gente pega essa roupinha safada. Uh! Ó um cartãozinho. Aí, dois cartão de acesso. Acessei essa área. Que caralhos é isso? Eu tô com medo. Eu tenho medo de coisas desconhecidas. Eu não precisava ter metido robô. Tá bom. Esquece que eu tô fazendo. Tô fazendo meme aqui. Tá bom então. Ok. É, não. Já acabou as coisas. Ah, tem um itemzinho aqui. Já acabou as coisas então. Eu sei que ia ter mais coisa pra baixo. Por isso que eu... Isso aqui, entendeu? Amarelinho! Peguei o amarelinho. Vai dar pra meter a roupa. Vamos lá. É hora do puzzle. Ei, mano. Brum. Cala roupa. Deixa eu só tentar uma ideia aqui. Tá, a ideia deu 50% certo? Putz, tá. Eu fiz um bagulho meio torto, mas deu bom. Perfeito, caraca, o cara sabe. Tá. Tem mais enemas. Tá. Esse puzzle é legal, você tem que ter um time bom pra fazer o puzzle, gostei. Tipo assim, não time bom, mas você tem que pensar como seu time vai lidar com o puzzle, tá ligado? Caralho, o cara mandou. O cara mandou agora. Até parece que eu sei o que eu tô fazendo. Tô abrindo todas as portas e não entrou nenhuma. Tá, não tem um cartão desse. Uma lojinha que eu não vou ter dinheiro porque eu estou pobrito. Eu estou sem dinerito, manito. Oh, cartãozinho. Pronto. Comprar todos pra ficar bonito. Eu acho que eu consigo fazer um bagulho bacana se eu fizer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se vai dar certo, mas na minha cabeça tá dando. Caramba, o cara é bom. O cara sabe o que tá fazendo, né? Nossa senhora, eu gostei muito desse puzzlezinho. Que gostosinho, que gostoso. Bom demais esse puzzlezinho. Gosto de puzzle que eu me sinto inteligente. Bauzinho, bauzinho. Opa, cheguei em item. Espera aí que a gente pegou item hype, pelo visto. 7 de defesa, 9 de PV. 5 de defesa e 6 de PV. Pronto. Ok, é só pra falar que o bagulho de embora é aqui. Bauzinho. Perfeito. Item ruim, item ruim. Perfeito. O cara é bom. Speed one de fase, né? Fabricar, vamos fazer roupinha. Pra antes terminar esse vídeo de hoje, a gente faz essa roupinha. Ok. Vamos ver a roupita. Oh, esc. Não. É, é equipe. A gente tem trajes. Não, prefiro esc, é muito bonitinho. Peridote, agora posiciona totalmente comente um robonauti após sua primeira troca de informação. Isso que eu quero. Muito obrigado. Ok. Botamos a roupinha. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.